Música Na última semana nós conhecemos o IDHM do Brasil na publicação, na versão de 2010. O que significa isso? É um índice que mede o desenvolvimento humano, compara as cidades brasileiras, o Brasil inteirinho colocado no mapa. E são três variáveis que fazem com que isto tenha esta referência, que é a longevidade, a expectativa de vida, a renda e a educação. E a gente sabe, tudo isto foi muito importante, é uma divulgação que os municípios podem aproveitar bastante, foi muito interessante isso. Mesmo sabendo que alguns índices, por exemplo, renda, ele apresenta em alguns lugares, pelo Brasil todo, o problema da concentração de rendas. Então, é preciso ainda ser trabalhado. Mas vamos trazer para a cidade de Umarama, que é o que interessa para a gente, e vamos olhar os mapas apresentados. Já chama a atenção que o mapa divulgado em 1991, nós tínhamos uma predominância muito maior de municípios em péssimas condições de desenvolvimento humano. Isso melhorou bastante. Umarama, por exemplo, chegou na posição número 350, e o que mais ajudou a atingir nesta posição foi a questão da longevidade, a expectativa de vida. Bom, mas vamos lá. O que interessa mesmo para a gente, quando a gente quer trazer isto para a cidade de Umarama? Bom, o Umarama, nós sabemos que agora, aproveitando este mapa, seria muito interessante que a gente conseguisse fazer isso daí dentro deste território de ocupação urbana, que é onde está a maioria da sua população, principalmente, e fazer com que tudo isso, esse mesmo mapa seja feito dentro deste território. Nós já teremos algumas coisas, já dá para saber. Nós temos regiões com extrema precariedade e até na área central da cidade, por incrível que pareça, principalmente as beiras de rios, principalmente em torno do Córrego Mimosa, enfim, nós já sabemos que isto acontece. Mas é importantíssimo que a gente trabalhe isso. Está aí uma tarefa importante, principalmente para o Conselho de Desenvolvimento de Umarama, que agora se instala, e para as universidades, que têm um trabalho muito interessante para todos nós. Vamos ver se a gente consegue traçar isto daí. e depois, quem sabe, trabalhar políticas, para que tudo seja homogeneizado. A cidade fique com uma coloração só. Eu acho importantíssimo nós seguirmos este caminho. Apoio Cultural Palhaço Cenoura Apoio Cultural Palhaço Cenoura Apoio Cultural Palhaço Cenoura Apoio Celbinho Tchau.